Pessoal, obrigado por ter vindo, a gente, não sei se todo mundo sabe que o Assinatura Z já é um evento que tem 5 anos, vocês sabiam disso, que não é o primeiro evento que a gente faz o Assinatura Z, quem já esteve em algum Assinatura Z aqui? Essa é a sétima edição que a gente está fazendo, estava até conversando com o pessoal da OMI aqui embaixo, aqui fora, e a gente mudou o formato do Assinatura Z, e o Assinatura Z é um evento de mudança de formato, vou passar um pouquinho, que a gente fez um evento no ano passado para 700 pessoas, tinha alguns de vocês aqui lá, né? E a gente falou, por que a gente está fazendo um evento menor esse ano? Alguém tem ideia? Por que você cresce um evento e muda o formato dele? Porque a gente queria trazer um pouco das discussões aqui, olhar um pouco, olho no olho, né? Então, assim, não sei se vocês perceberam, mas vocês estão aqui com convites estratégicos mesmo, para gerar uma discussão de quem vai subir aqui, né? Mas antes de falar mais sobre o Assinatura Z, o que a gente vai fazer aqui, eu queria passar algumas coisinhas para vocês, que acho que é legal, a gente não fez o Assinatura Z sozinho, a gente acabou montando um grupo aí de empreendedores, executivos nesses últimos anos, que ajudaram a gente a crescer uma empresa que tem 5 anos somente, né? Então, a gente começou em 2013, hoje a gente tem 3.500 clientes, a maioria desses clientes são clientes no modelo recorrente, né? A gente tem quase mais do que 80% da nossa carteira, são caras que vendem assinaturas, SaaS, e tem uma venda para o mesmo cliente muitas vezes no ano, que a gente chama de negócio recorrente. E o que a gente fez com essa história de 5 anos foi aprender e trazer para esse empreendedor que está num negócio de assinatura, ou um negócio online, estudos e desenvolver uma plataforma que pudesse apoiar eles nesse crescimento. Então, ano passado a gente processou 1.5 bi, esse ano a gente está projetando 3 bi, e aí a gente descobriu, sem querer, de um executivo da Cielo, que hoje a gente é o maior gator de pagamento independente do país. Então, em 5 anos, a equipe conseguiu fazer uma coisa consistente para trazer para esses 3 mil clientes que fizeram a gente crescer também, né? E tem uma coisa específica que ajudou a gente a suportar o crescimento deles, que foi construir APIs poderosas para que um cara que fosse processar 1 milhão de transações no mês e uma academia que no bairro fosse processar 20 transações, usassem a mesma tecnologia. Produtos diferentes, mas a mesma tecnologia, né? E o que a gente fez aí nessa caminhada? Até convido quem quiser um dia passar na sede da VIN, de conhecer a nossa equipe, conhecer esses estudos, essas loucuras que a gente fez lá, conhecer a nossa equipe. E hoje a gente tem 100 pessoas, 100 pessoas que eu considero estudiosas do segmento de assinaturas. Então, o pessoal lá senta, entende cada cliente e devolve isso para o mercado, né? A gente fez 3 aquisições, aí vocês vão perguntar assim, cara maluco, comprando empresa, né? Como é que uma empresa compra outras empresas, né? A gente nem é uma empresa grande para comprar outras. A gente simplesmente decidiu comprar essas empresas para complementar a nossa solução. Uma das loucuras que a gente fez na assinatura Z do ano passado foi anunciar a compra do nosso concorrente lá. Nosso principal concorrente, a gente anunciou a compra lá em tempo real. E foi engraçado que a gente assinou o acordo da compra 15 minutos antes de eu subir no palco. Então, estava acontecendo todo um... Vocês estavam lá, vocês viram, né? E foi bem legal porque hoje a gente conseguiu trazer a cultura do Smart Bill. Quem conhece o Maurício Kigiela aqui sabe quão bons eles eram em vendas enterprise. Então, a gente adquiriu essa empresa para trazer essa cultura para dentro de casa. A gente vem conseguindo fazer algumas coisas bem legais aí, né? E a gente, naturalmente, obviamente teve muito esforço nisso, a gente é reconhecido hoje como uma solução pronta para qualquer tipo de negócio recorrente. E assim, a gente sente isso porque a gente, mapeando todos os negócios grandes de recorrência, plano mensalidade, no Brasil estão com a gente. E aí a gente tem alguns outros cases aqui. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais rápido, né? Então, o que a gente fez com esses cinco anos de vinde? Eu, quando fundei a vinde lá atrás, eu cheguei no balcão de academia. Então, eu sentei em uma academia, vendi plano de academia para saber qual era a dor de um dono de academia. E o que ele esperava de uma solução? Fui também. Algumas pessoas acreditaram na nossa solução e eu acreditei no sonho deles de montar assinatura de refrigerante, por exemplo. Assinatura de lâmina de barbear. Assinatura de ostra. Assinatura de carro. Foram caras como vocês chegaram na mesa lá e a gente falou, Putz, será que esse cara está fazendo uma coisa certa? Será que funciona mesmo? Um desses cases, só para ilustrar melhor aqui, era um cara, dois empreendedores de postos de caudas que montaram leiturinha. Vocês conhecem o leiturinha? Provavelmente hoje é o maior clube literário do Brasil. Estão fazendo um trabalho, eles foram tão bem com assinatura que eles assumiram a operação da PlayKids. Então assim, a Móvel foi lá, comprou parte do leiturinha, leiturinha veio para dentro da Móvel, eles já tinham PlayKids há seis, sete anos rodando. Foi tão bem o negócio de assinaturas deles que eles assumiram a operação da PlayKids. E foram caras que sentaram em uma mesa e falaram, cara, eu acho que a gente vai montar um clube de livro. É um negócio meio maluco, você falar, o cara vai montar um clube de livro, a gente está digitalizando e o cara vai montar um clube de livro. Então, se procurar um pouquinho mais aí. E o que a gente fez nessa caminhada foi conversar com pessoas como vocês que estão à frente de um negócio de assinatura ou que estão no negócio online e entender que dor que era essa. Porque o mercado de pagamentos no Brasil ele é bem competitivo. A gente tem até uma dificuldade de entender quem é quem. A Cielo concorre com o PagSeguro, o PagSeguro concorre com o banco. Então, muitas vezes a gente teve que descer nas operações, conversar com o CFO, conversar com o cara de tecnologia e falar, cara, o que você precisa? Ah, cara, o mercado está ruim. Eu preciso fazer débito em conta. E muitas vezes a gente teve que descer um pouquinho mais e entender que até alguns problemas que eles traziam para a gente não eram problemas de verdade. Então, a gente fez esse exercício e a gente foi montando um documento. Esse documento foi virando solução e a gente chegou nessa maturidade de a gente entender que nem tudo o que vocês ou que as pessoas vão montar um negócio, nem tudo eles sabem que realmente é um problema que vão enfrentar. E aí, o que a gente fez, e isso foi bem acertado, o Wagner, o nosso CTO está aqui também, foi transferir a responsabilidade para a Vindy de ser o core de uma operação de pagamento. Então, quando a gente entra em uma operação que precisa crescer muito em assinatura, ou precisa processar muito pagamento na internet, a gente sempre sugere que a Vindy seja o core. Porque é muito difícil conhecer esses caras aqui. Então, é muito difícil você saber o que acontece em uma transação. É uma caixa preta que vai e volta e por que não aprovou? O Márcio vai estar com a gente hoje aqui do Pet Love. Eu tenho certeza que no começo lá, quando ele começou a montar o e-commerce, ele fazia teste com o próprio cartão para saber se ia aprovar ou não. E muitas vezes era uma compra real. Por que não aprova uma compra? Se o meu cartão tem limite e tal. Então, essa caixa preta, o que a gente fez é tentar estudar um pouquinho essa caixa preta para voltar para os nossos clientes. E o que a gente percebeu também é que cada cliente, mesmo que seja um negócio parecido, ele tem uma demanda diferente. Então, por que a Playboy procurou a Vindy? Porque ela queria usar o nosso sistema de gestão de assinaturas. Por que a Múltiplos procurou a Vindy? Porque ela queria simplesmente usar o nosso adquirente. Por que outros clientes, como o Instacarro, o Viva Real, procuraram a Vindy? Porque eles queriam as conexões que a gente tinha com os bancos e com esse setor financeiro. E aí que a gente descobriu que quando você transfere a responsabilidade de criar uma persona, quando você monta uma empresa, você vai lá, vamos criar uma persona. O meu público é um cara que é executivo e tal, e ele deve ter esse limite de cartão, e ele tem esse perfil de consumo. Então, a brincadeira que eu faço com essa imagem aqui é vocês conseguem ver a diferença desses dois caras? Podem olhar. Toda vez que eu mostro essa imagem, as pessoas falam, esse cara aqui está rindo mais do que esse. Então, vou deixar vocês olharem um pouquinho mais aí. Vocês conseguem fazer a distinção? É muito difícil, né? Com pagamento é pior ainda. Então, o que a gente fez foi explorar umas camadas abaixo disso e entender que a persona que uma agência de marketing entrega para vocês, muitas vezes tem muita coisa que vocês não vão conseguir ver porque ninguém vai contar. O Itaú não vai contar se eu tenho limite naquela hora e que se eu passar um Mastercard com eles é melhor. Então, o que a gente fez foi explorar essas camadas e não tomar como verdade uma persona, né? Então, o que a gente fez é a gente tem condição de entregar para o nosso cliente hoje que, mesmo que seja a mesma persona, ele pode ter gasto diferente, ele pode ter perfil de consumo diferente e muitas vezes eu posso dizer para ele, olha, de acordo com a nossa base aqui, nosso estudo, esses milhões de assinaturas que são processados por dia aqui, se você mandar um Visa nesse horário para esse adquirente aqui, provavelmente vai aprovar mais porque ele é um cara que toma água de coco, então água de coco é mais barata que vinho e o cara tem um perfil de consumo de vinho, então isso a gente está bem conseguindo devolver para os nossos clientes, né? Então, é explorar camadas abaixo disso. Então, a gente tomou como a nossa bandeira há três anos atrás esse termo da economia da recorrência. Hoje, todo mundo gosta de pegar alguns termos, né? Agora, o negócio é transformação digital, né? Todo mundo quer falar sobre transformação digital, né? Então, isso aqui é um pouco mais além do que simplesmente transformação digital. Mas o que é a economia da recorrência para a gente? Quando você olha o que acontecia há dez anos atrás, onde você comprava um produto e aquilo era o foco principal da empresa, era naquilo que as indústrias, os comércios, eles focavam. O melhor produto é provavelmente aquilo que o cliente quer. E hoje a gente está... A mudança está tão rápida que a gente não acompanha o que está acontecendo. A gente não sabe quem está vendendo para quem, você não sabe se é o marketplace, você compra no Magazine Luiza, mas você não sabe que é um cara que está vendendo artesanato no Pará e ele está usando... Você não sabe. Então, assim, a gente está quebrando algumas barreiras e a gente não está percebendo isso, né? E aí, se a gente conseguir prever o futuro com tendência, a gente provavelmente vai ter algumas decisões mais acertadas no que vai acontecer daqui para frente. Porque é difícil prever o futuro, né? Então, você fazendo uma analogia com moda, quando você vê aqueles desfiles, uma daquelas mulheres ainda com aquelas roupas, que a gente não consegue entender, né? O que eu imagino aquilo? Aquilo é uma tendência. Então, eu imagino que aquela peça de roupa, ela vai servir para um cara que faz roupa para pessoas normais usar uma parte daquilo, né? Mas se a gente pegar um passado recente, a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, as três principais indústrias que fizeram a gente mudar como a gente consome produto e serviço foi música, software e cinema. Então, música nem se fala. Quem tinha o Discman sabe quão difícil era carregar isso, né? Quem tinha o Discman aqui? Isso demonstra a idade, hein? Isso aí tem uma questão de idade aí que a gente... E o Discman não podia ser usado assim, tá? O Discman, alguns Discman, o da Sony podia, mas algum Discman, se você virasse assim, o CD parava e ficava... Vocês lembram disso. O que aconteceu? O que aconteceu com música, né? O fone de ouvido era pequeno, o Discman era grande. O device hoje é pequeno, o fone é grande. Mas qual que é o sinal aqui? As pessoas estão procurando experiência. Não é à toa que a gente tem acesso a um streaming, tem três ou quatro casos no mundo disso, mas a Apple comprou o Beats porque ela, entre aspas, ela sabe que as pessoas querem ter a melhor experiência ouvindo aquela música. Então, assim, parece que experiência é um negócio de valor hoje, né? Parece que... A gente tá aqui no espaço da Vitex, parece que a Vitex acertou aqui de trazer uma experiência como é se montar uma sala como é. Parece, né? Mas não é. É exatamente isso. É a certeza que a gente precisa comprar experiência. Isso aconteceu com o software também. O software foi até bem avassalador também para o B2B, né? Hoje você não consegue comprar nada de algumas empresas de softwares gigantes sem ser assinatura. E isso também aconteceu com o cinema. O cinema foi uma coisa até mais no nosso dia a dia porque quem tem saudade desse corredor aqui? Vocês têm saudade desse corredor? Eu também tenho. Porque quando eu era pequeno, meu pai me levava na locadora e você tinha aquela coisa de viajar e tal, né? E comprar um sorvete. O Luciano falou que tem saudade. Mas era prático isso, ó? Titanic. Quando lançou o Titanic. Eu lembro disso. Demorei três semanas para ver o Titanic. Porque, assim, você tinha que anotar o dono da locadora. Puta, já pegaram, reservaram, né? Em termos de praticidade, isso aqui era terrível. É terrível. Mas isso aqui, cara, não tem 20 anos isso aqui. Então, o que está acontecendo é que as ondas estão vindo mais rápidas agora. Então, é legal fazer esse exercício. E aqui tem uma outra coisa que também está bem evidente para nós agora que é a questão de experiência em hospedagem. Isso é legal, né? Eu queria ver se vocês acertam aqui qual que é o quarto do Airbnb e qual que é o quarto do Hilton. Difícil, né? Então, você vê que hoje você consegue ter uma experiência melhor ou do tamanho do hotel alugando um quarto que é o lugar do mundo. Isso também aconteceu com o carro, que carro foi um negócio também muito evidente aqui para a gente, né? Mas eu estou trazendo casos para vocês aqui, pessoal, que são fáceis de entender porque a gente está no dia a dia usando esse serviço, né? Mas mídia impressa. Vocês têm ido na banca de jornal? Mas por que as bancas de jornal ainda existem? Elas estão aí, cara. Você foi no Quartelão aqui, elas estão vendendo Gatorade, recarga de celular, né? Então, se você pegar e fizer a leitura do que está acontecendo com a mídia impressa hoje, estão todos desesperados. E não é blá, blá, blá. Todas as mídias que estão procurando a gente, elas estão todas desesperadas porque o negócio mudou mesmo. O que aconteceu com a educação? Educação também. A gente hoje tem escolas, por exemplo, a Caello em Alura, que é parceira e cliente da gente, ela tem mais aluno do que faculdade. É uma empresa que tem 15 anos, mas assim, ela tem mais aluno do que uma faculdade. Ela está formando mais caras de tecnologia do que as faculdades tradicionais. Isso daqui pra frente vai ser mais latente, né? Mas eu não gosto de eventos que o pessoal fala, ah, o Uber matou o táxi, o Airbnb matou a hospedagem. Vocês não estão indo, não tem ido, assim, nesses eventos? Isso aí é óbvio que quem matou foi a gente, foi a nossa mudança de consumo e tal, né? Mas eu queria trazer casos aqui que eu acho que a maioria não conhece que a gente tem que olhar pra um outro lado. Isso aqui é fácil prever. Agora, isso é transformador. Quando a Fender está começando a fazer mais dinheiro com venda de assinatura do que venda de guitarra, você começa a falar, opa, peraí, a Gibson fez a concordata nos Estados Unidos no começo do ano e a Fender já tinha assinatura há um ano e meio. Então, você imagina o seguinte, tem um monte de escola de guitarra no mundo, um monte, um monte. O que a Fender pegou e falou, peraí, mas eu sou fabricante, eu posso colocar o Eric Clapton pra dar aula? Então, você abre o computador, faz a assinatura, quem vai te dar aula vai ser o Eric Clapton. Eu, eu acho legal. Não sei quem toca guitarra, quem toca um instrumento aqui. E aí, tem outro caso que a gente descobriu isso, isso é fantástico, é que existem tratores aqui em Piracicaba pagando uma assinatura pra Caterpillar pra plugar um pendrive no trator, voltar no computador e ser alimentado e alimentar a Caterpillar do que tá acontecendo com a colheita no mundo. Isso é transformador. A Caterpillar tá fazendo um movimento grande de não vender mais tratores e vender serviços. Isso é, isso é que a gente tem que olhar, que é, são coisas que não saem na, com um press release na exame, no valor, porque, cara, é o que tá acontecendo no dia a dia lá fora, né? GoPro. Sabia que tem mais de um milhão de assinantes da GoPro nos Estados Unidos? Pra que que os caras pagam assinatura da GoPro? Ele compra e por que ele paga? Porque lá ele vai ter aula de como captar melhor, lá ele tem um serviço de manutenção mais barato. E aí, assim, eu posso ficar aqui horas mostrando pra vocês que eu também não preciso comprar um Volvo mais. Eu posso chegar no site da Volvo, assinar um Volvo por dois meses e entregar depois ele, né? Tem até um caso aqui, tem um sócio nosso que tá aqui que ele foi viajar pro Rio de Janeiro e alugou um Jaguar. Vocês imaginaram alugar um Jaguar, cara? Ele não tem carro, mas, porra, pagou 180 reais a diária do Jaguar. Assinatura, né? Acesso. O caso da Brastemp, que é um cliente nosso que tem assinatura de água, super prático. Eu não sei se vocês estão carregando galão nas costas ainda, mas já tem solução pra vocês não precisarem fazer mais isso, né? Gillette. Esse é curioso. A gente tem alguns clubes de Gillette no Brasil, né? Você imaginar assinar Gillette? Cara, não fazia sentido isso, mas eu não sei o que acontece com Gillette que os clubes de Gillette todos vão bem. Os caras não estão indo na farmácia mais, parece que eles não compram mais, né? Então, isso aqui precisa estudar e explorar camadas melhores aqui. Esse também é um caso legal, não sei se todo mundo conhece a Masterclass. Masterclass é uma escola por assinatura nos Estados Unidos que você pode simplesmente aprender a atuação, aprender como ser um bom ator com o Samuel L. Jackson. Aí você faz o check-out lá e é engraçado que o Samuel L. Jackson chama pelo nome. Fala, oi Rodrigo, tudo bem? Vamos começar a primeira aula de hoje. Cara, você pode fazer a aula de direção com o Martin Scorsese. Com a Cristina Aguilheira você pode aprender atuação no palco, dança, canto. Isso é fantástico. Então, é a nova escola, é a cara da nova escola. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido isso aqui. Assinatura de ração. Cara, carregar saco de ração. Eu tenho dois cachorros. Carregar saco de ração é foda. Desculpa a palavra. E ainda tem um problema. Ração tem um negócio curioso, que eu sou consumidor de ração, que você normalmente lembra quando está acabando ou quando acabou. aí você tem que fazer um meio termo da comida, da carne, da frango para o cachorro, porque senão o cachorro não fica com fome, né? E aí tem o Pronto Light que vai estar aqui hoje também, que tem um apelo saudável com assinatura. É um clube que deve estar chegando, o Pedro vai poder falar o melhor, mas deve estar chegando a uma década. Então, não é mais uma tendência, virou uma realidade, né? O que eu descobri estudando isso é que a economia da recorrência sem poder às empresas? E aí, eu poderia falar um caso emblemático brasileiro como Sem Parar, por exemplo. Sem Parar é estritamente um serviço de assinatura, né? Vou fazer outra pesquisa aqui. Quem usa Sem Parar aqui? Vocês já colocaram na cabeça que vocês estão assinando o Sem Parar? Que é uma assinatura igual você faz com o Spotify? Porque às vezes a pessoa fala, não, é offline, isso não é assinatura. É assinatura, né? E aí, o que a gente fez aqui? Uma loucura que a gente fez recentemente, eu queria mostrar para vocês em primeira mão que esse evento também tem um lançamento. a gente fez isso aqui, ó. A gente lançou um livro sobre recorrência. E muitos dos cases são nossos clientes, estão aqui. E a gente fez com esse livro foi estudar modelos que deram certo lá fora, modelos que deram certo aqui dentro e exportar para todo mundo que quisesse acessar e olhar o que aconteceu. Então, aqui tem case Pipe Drive, tem case do Slack. O Slack é o maior crescimento SaaS da história, né? E engraçado que você vê alguns casos que ele só usou uma única estratégia e seguiu aquela estratégia, assim. Então, o pessoal fala, porra, o Netflix é fantástico, mas tem uns caras fazendo uns negócios. Meio Chimp, cara. Vocês conhecem o case do Meio Chimp? O Meio Chimp tem quase 4 milhões de clientes pagantes, mais de 20 milhões de usuários ativos diariamente, nunca recebeu um centavo de investidor e faturou 1.2 bi de dólar no ano passado. Está na mão de dois caras. E se você perguntar para eles o que aconteceu nesse período, o cara vai saber explicar uma parte dele vai ser produto, outra parte vai ser tecnologia, mas eles usaram uma única estratégia que está aqui dentro do livro. Então, o convite que eu faço é para vocês acessarem o material, que eu acho que ficou bem denso mesmo. Esse livro não está à venda. A gente vai sortear três dele aqui hoje. É surpresa como a gente vai sortear. Mas ele está online para todo mundo que quiser acessar. É o mesmo material do livro. E aí, os sete eventos do Assinaturas Day, esse é o sétimo, a gente fez uma coisa legal que foi trazer pessoas que conhecem muito bem como montar um negócio de assinatura, como montar um negócio de alta escala. E a gente apelidou cariosamente de Subscription Mafia. E a gente acessa essas pessoas e pergunta como é que está aí? Está crescendo? Está dando certo? Como é que foi esse evento? Funciona para você e tal? A gente até tem um cara da Subscription Mafia aqui, o Marcelo Lombardo da OMI. O Marcelo foi a palestra mais elogiada do Assinaturas Day no ano passado. E o que eu queria fazer com vocês aqui hoje é que vocês absorvessem bastante os painéis que vão ter aqui. Antes de chamar o primeiro quem vai abrir o evento aqui, eu queria mostrar um vídeo que foi feito do Subscription Mafia para vocês entenderem quem que a gente já conseguiu trazer. Eu gostaria de agradecer a todos aqui. SaaS companies, subscription companies, e-commerce, tech companies, startups. Shakin' Stone Shakin' Stone Shakin' Stone Shakin' Stone Shakin' Stone